Senhoras e senhores, sabe quantos quilômetros tem esse óleo de câmbio automático? Que vira aí, Lambriu! Original, tá aqui o silicone laranja roseado, original da Toyota, certo? E olha eles ali, os imãs! Vamos lá, senhores e senhores! Já vou revelar essa quilometragem agora, 233 mil quilômetros rodados, 2009 e 2009. Óleo de câmbio original, e olha isso aqui, olha os imãs, eita nóis! Aquela SW4, outro inscrito nosso, que tava com 650 mil, esses três imãs estavam amontoados em cima do outro aqui, tudo dando uma amontoadinha, e essa aqui com 230 estão no lugar ainda, então aquela lá, senhores e senhores, realmente foi o Zeba, que botou a mão e montou os imãs amontoados, olha aí, olha aí, mas também, olha a altura! Olha a altura da limalha de ferro aqui, olha isso aqui! Impressionante, né, senhores e senhores? Olha aqui! Vamos lá, começar esse vídeo, garrado na orelha, escrito nosso, de Nova Maringá, a 300 quilômetros de Sinop, e vem fazer essa revisão, protocolo águia, o pacote protocolo águia, descarbonização, limpeza de tanque, e óleo do câmbio automático, ó, o tanque não, né, Messias? O tanque foi feito, ele falou? Foi, vai ser feito! Vou confirmar o S, eles, senhoras e senhores, vamos confirmar todos os serviços que vão fazer esse protocolo águia, nessa Hilux, com 233 mil quilômetros, após a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da Raquel Tubecano, olha os inscritos aí, senhoras e senhores, com S10 ali, fazendo troca de óleo, pós-compra. Bom, aqui é o Netão, vamos começar agora mais um VDA 4x4, até me esqueci, qual que era aí, truta? Vamos falar de novo? Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da Gautomecânica 4x4, do nome do Mato Grosso, e vamos começar mais um VDA 4x4, VDA, o seu canal de caminhão e escrafear! Olha aí, mais um carro de inscritos, garrado na orelha, viajou 300 quilômetros, para revisar, temos hoje aqui o Marcelino ali, de Goiânia, que viajou 1.400 quilômetros para revisar, e a caminhonete do Marcelino, senhoras e senhores, a SW4, vocês viram do vídeo dela, uma revisão mais que brutal, neste vídeo aqui, um SW4 com 650 mil quilômetros rodados! Eu olho para os caminhonetes aqui, no vídeo, vai ter só essa aqui, na caminhonete, se eu olhar, fala que tem 300 mil, nem isso a SW4, essa aqui é a mesma coisa, vocês viram na introdução do vídeo, 233, portanto, um vídeo duplo impacto de inscritos do canal, no canal, beleza? Não duplo não, aquela SW4 já tem o vídeo próprio, essa vai ser o vídeo da Hilux 2009 e da S10 lá dentro, beleza? Vamos lá então, vamos ver essas caminhonetes? Certamente que sim! Vamos lá senhoras e senhores, serviço, como eu disse na introdução, protocolo águia, certo? Protocolo águia, descarbonização, olha só, não, olha o pacote aqui, filtro Nakamoto, cabo de freio de mão original, como eu já falei para vocês, que tem que ser original, pastilha ferodo, sensacional esse, senhores, sensacional! E ali tá, e aqui está, vocês sabem quem é esse senhor aqui, esse elegante senhor, sério assim, só no vídeo, porque na vida real não é tão sério assim, Adão Passador, prefeito de Velho de Natal, manda prender, manda soltar, cliente d'água, 21 anos, cliente d'água, não é não, Adão? 21 anos, desde quando ele tinha uma garbozinha vermelha, 2.8, 2.8, uma garbozinha, agora olha a caminhonetona dele aqui, olha lá, um arraio-lucono incrivelmente vermelho, senhoras e senhores, troca de óleo, alinhamento, balanceamento, protocolo águia, lavagem das rodas, beleza senhoras e senhores? Nota 10, né? E ele tá aqui fazendo aquela conferida no serviço do cliente ali, olha lá aí, o Adão acompanhou, o Marcelino tá ali, o Sérgio do Andressa aqui também tá por aí, tá todo mundo aí, senhoras e senhores? Aqui o serviço é assim, o cliente pode acompanhar e ele acompanha e fala assim, eu nunca vi um serviço aqui, não é não, Adão? Não. Já viu lavar a roda pra balancear? Nunca, só aqui. Tá vendo, senhoras e senhores? Então, palavra do cliente, vamos fazer o serviço aqui, os cabos de fregman você viu ali, remoção do cárter do câmbio já foi feita, óbvio que foi introdução do vídeo, filtro novo, já tá instalado, o cárter está sendo protocolizado, buchas de bandeja também serão trocadas e tá aqui uma das bandejas prontas para voltar para o veículo, lavada, pintada, higienizada e buchas novas, seus senhores, buchas novas, protocolo águia, como eu sempre explico pra vocês, é isso, você olha e vê aonde ele passou, você olha e vê por onde ele passou, peito de aço tá ali, está devidamente lavado, limpo, protocolizado, pneus também, será que tem balanceamento? Vamos ver o S, a outra bandeja também já tá pronta, olha aqui, puxa nova, lavou, melhorou aí, mais luminosidade, puxa nova, parafuso de cambagem, novos, tá aqui, aqui, beleza? Vamos ver, duas OS, descarbonização, óleo diferencial, óleo de edição, óleo de câmbio, alinhamento, alinhamento, balanceamento, troca, 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 serviço, tá? Então, senhoras e senhores, é isso aí, o serviço vai ser feito nela, beleza? E a outra caminhonete deste vídeo, duplo impacto, qual que é? Essa S10 aqui, 2015, troca de óleo pós-compra, inscrito nosso, também de outra cidade, acompanha o canal, e falou assim, aí, pequeno samurai, garrado na orelha, ó, ele que garra na orelha do pneu, ó lá, garrado, caminhonete com 93 mil e dois rodados, ah não, essa aqui é a do Adão, tá? Do Adão, essa do Adão vermelha aqui, ó, tá com 2019-20, tá com 99 mil, essa aqui não chegou a S dela ainda, chegou a S agora aí, aí já pega aquela S ali, dá na mão do do samurai ali. Ô milionário, essa aqui tá pronta aqui? Tá pronta, pós-compra, é só troca de óleo? Então, senhoras e senhores, aqui, ó, uma troca de óleo aqui, pós-compra. Vamos lá. E essa aqui, 14, 15, tá com 86 mil quilômetros rodados, beleza? Revisão águia e óleo fio do motor. Então, vamos fazer uma revisão pós-compra aqui, mas não é revisão, pacote pós-compra. Gente, agora, vai segurar um pouco, pra fazer essa troca de óleo, e mais pra frente nós vamos fazer uma geralzona, que vocês já conhecem os pacotes de revisão pós-compra aqui, com óleo de câmbio, direção e tudo mais, beleza, senhoras e senhores? Então, estamos aqui agarrados na orelha dessas caminhonetes, e daqui a pouco a gente vai seguindo. E olha só isso aqui, ó, o mostrador traseiro aqui, ó. Aí, pessoal da Kayaba, ele ligou e falou que exigiu Kayaba porque viu no canal, olha aí. Mas não vamos trocar mostrador, porque já tá trocado. Bom, né? Muito bom, senhoras e senhores. Mostrador Kayaba é muito bom. Não é à toa que usamos e recomendamos Kayaba, beleza? Daqui a pouco, assim que chegar o cárter do caminhonete, a gente confere ele. E falando nisso, deixa eu dar uma palhinha dessa caminhonete pra vocês aqui. Olha só, olha que qualidade de caminhonete. Esse traseiro aqui, lá também é Kayaba, a gente colocando essa revisão. Olha isso. Mas essa caminhonete tem o serviço dela, tá? Olha aqui, ó. E serviço Top Gun. Show de bola, hein? Show de bola, né, senhoras e senhores? Mas essa, esse W4 preto aqui, tem o serviço completo dela que eu já mostrei e ela tem 555 mil. Netão, você falou 650, Netão. Por que você aumentou 100? Ô, gafanhotinho, acalma esse seu dedo nervoso, acalma o dedo nervoso. Olha só, senhoras e senhores, como que as pessoas desse país, decentes, honestas, que não querem ganhar nada com ninguém. Essa caminhonete foi tirada pelo dono dela, foi tirada pelo irmão do dono. Foi gasto na época 16 mil reais de acessório. Aí eu fiz uma conta básica com salário mínimo, 16 mil reais de 2008, seria equivalente hoje a 50 mil reais. Naquela conta, naquela conta, nesse tempo, você tem atualização via salário mínimo. Muito bem. O irmão dele andou com ela até 230 mil, depois da venda. Levou numa garagem, deixou lá alguns dias. O irmão dele falou, não, compra a caminhonete. Foram lá buscar a caminhonete pra comprar, quando chegaram lá, tava com 130 mil. O garagista voltou a quilometragem sem avisar pra eles. Chegou lá, tinha 130 mil a caminhonete. Falei, claro, o cara deve ter ouvido algumas, alguns elogios. E o seu martírio tá com ela. Hoje tá marcando o dono de 550 mil, meio milhão de quilômetros, mas na realidade tem 650 mil. Ele tranquilamente fala isso, beleza? Parabéns, né? Parabéns. Mas os detalhes daquela montagem de Top Gun que vocês viram ali, tem no vídeo completo dela. Beleza, senhoras e senhores? Hoje a gente vai agarrar na orelha dessa Hilux prata aqui, 2009, excelente ano de Hilux. Vocês vão ver, no decorrer desse vídeo, como que essa caminhonete é boa. Essa, 2008, excelente. S10, 14, 15, excelente. Por que será que os clientes estão com essas caminhonetes de anos bons, hein? Hã? Essa aqui no Vale, vamos dizer assim, que já tem ela há 10, 13 anos já tem ela já. Desde 2010 ele pegou do irmão, 2010, 2011, agora sim, já tem ela. Mas essas outras aqui é pré-compra, pós-compra. Legal, né? Muito bem, senhoras e senhores. Nova dupla no BDA 4x4. Muso e pequeno samurai. Acho que já falei essa dupla já, né? É Musa MPS. Olha aí. Estamos agarrados na orelha, senhoras e senhores. Agarrados na orelha. Ô, Musa, você já colocou o kart, minha filha, não me chamou pra filmar por dentro? Não, você não fez uma dessa, não. Tá frotinho, ó. O cliente veio, o cara ficou a cuidado do filme, você passou pra ele? Ele viu. Ele viu? Ele viu o mantelo aqui. Viu o limpinho por dentro, viu? Viu. Viu. O zima, tudo ele viu. Não, você não fez nada dele, não. Não. Senhoras e senhores, vocês conhecem já o protocolo agra, né? Foi aplicado aqui, tá? O cliente tá ali, presente. Cliente de revisão. Foi aplicado, beleza? Então, estamos seguindo aí, nessa revisão aí, senhoras e senhores. Aqui nessa outra F10, teve um serviço curioso aqui que o Vindonato já fez. Parafuso quebrado lá na travessa. E essa correria santa, obviamente, não deu para a gente mostrar para vocês. Então, correria santa. Aí, hoje, chegou o notebook novo. Certo? Hoje, o notebook novo. Então, vamos ver se eu entrego aquela da preta ali. Tô com o serviço sempre corrido. Então, a gente entrega ela de sabadão ou de tarde, ou domingão. Mas isso aí é outro tempo, beleza? É outro tempo. Aqui, senhoras e senhores. Essa aqui é do freio traseiro. Foi lavado aqui só a missinha, né? Aqui foi só lavado, né? Atrás. É, não. É protocolo águia. Sim, mas não trocou a sapata, beleza? Lavou, desmontou aqui. Vai colocar os... A pata tá boa. Vai só colocar o freio de mão. Esqueci de colocar o meme de Boris Burns, hein? Impressionante. Eu perguntei num vídeo. O meme de Boris Boris continua. 100% pediu pra continuar o meme. Tem um chatoneio dele que fala. Para de falar do Boris. É que são os fãs do Boris. Não aguenta falar dele. Não aguenta falar mal. Não é falar mal. Falar a verdade. Na QSW4 ali, tem um... Trocou a turbina. E na turbina que eu coloquei, tem um manual de instrução de manutenção da turbina. Para o dono. Eu fiz um vídeo. Farei um vídeo. Desse... Se esse vídeo já tiver ido ao ar, eu coloco o card aqui. Se não, não. Mas, de qualquer maneira, farei um vídeo mostrando pra vocês o que um fabricante de turbina recomenda para a manutenção dela. Aí, para a manutenção e conservação da turbina. Aí, vocês depois escrevam lá nos comentários quem vocês querem preferir. Boris Barnes? As dicas do Boris Barnes? Ou do Netão e da marca da turbina? Depois, vocês falam. Assista esse vídeo e depois comentem, entendeu? Que se tornou desnecessário ligar o carro de manhã para aquecer o motor. Senhoras e senhores, esse aqui é aquele pré-choque no bujão. Para soltar aqui, é bem grossa a parede aqui do diferencial e às vezes gruda. Então, você tem que dar um choquezinho para soltar esse choquezinho. Eu aprendi na fábrica da Toyota. E o Zé Frisinho não vem aqui com suas ferramentas que você viu que o Boris Barnes vende. Não venha. Como vocês viram, buchas de bandeja, parafuso de cambagem, 4 original novo, que eu mostrei durante o vídeo. Sensacional, né, senhoras e senhores? O kart do câmbio automático, os cabos de freio de mão, originais. A campana, vocês viram? Não, ou melhor, a zona de freio foi só bedetificada, mas o cabo de freio de mão que estava travado, colocou o novo original. Os pneus estão lá no lavador, no protocolo de balanceamento. Você alinhado e balanceado essa caminhonete, senhores. Olha o freio de mão, olha a pinça de freio, perequetada. Puxa do estabilizador. Nota 10, né? Nota 10, senhores. E aqui, SW4, de 650 mil quilômetros. Vamos falar a verdade. Essa caminhonete aí, com esse alinhamento de lataria, com esse alinhamento de letras, dos emblemas, de vidros, de portas, com essa qualidade, vocês estão vendo aqui. Você falaria que a caminhonete tem 650 mil quilômetros, mais de meio milhão de quilômetros? Ele mesmo, filho de Dona Cintas. Que eu inicia terminando essa outra aqui. Olha o óleo diferencial, senhores e senhores. Não temos a certeza da quilometragem desse óleo aí. Já é uma pré-compra. Há quanto tempo você comprou ela, só tem? Há quanto tempo você comprou a caminhonete? Por exemplo. Há 12 anos? Não é pré-compra, não é posso comprar ela, não, né? Eu não posso comprar ela, não, né? Ah, comprou nova. Senhores e senhores, se eu disse que era uma pós-compra, me enganei, até outra caminhonete, de outros que ele tá ligado até uma casa aí. Aí, Bússia, sou de novo então. Falta 10. Esse óleo diferencial, a gente tem trocado alguma vez? Como? Esses óleo de barco, trocou alguma vez? Então, eu deixei uma vez pra revisão de... Olha, se foi feito. Não sei se foi feito. Não sei se foi feito. Não sei se foi feito. Olha, vou trocar. Senhor e senhores, então tá aqui, ó. Eu tinha me enganado. Porque eu falei que era pós-compra, né? Não, essa caminhonete aqui é o único dono, senhor e senhores. Único dono. Aí, ó. Único dono. Me enganei com a informação. E o cliente fica aqui, ó, acompanhando. O milionário tá ali. Joaquim! Tá aqui. O dono tá ali. Tá aí conosco, acompanhando o serviço. Beleza, senhoras e senhores? E conheceu através do canal. Show de bola, hein? Muito bem, muito bem, senhoras e senhores. Olha só a groselha. Olha a groselha. Mas é bonito, né? Esse momento é épico. É o momento mais style da manutenção automotiva. É a hora que um lubrificante tá sendo abastecido em seu recipiente de destino. Olha só que momento. Olha como o milionário vira. A mão. Sensacional, né? Mas peraí que eu tenho uma novidade pra mostrar. Peraí. Conta. Aí, senhoras e senhores, gostaram do novo funil? Olha lá. Furou. Mandou. Mandou. Vai, Messias. Olha lá. Ele tem um perfurador aqui no meio. E você vai abastecendo ali. Olha que style. É, meu amigo. Eu aprendi sabe com quem? Com quem? Com o mestre. Com o chefe. Aprendi com o chefe. Eu fiz pra DG lá, vi esse funil aí e falei. Ah, não. Eu vou comprar um pra mim também. Eu sou o carazinho que eu não imito. Eu aprendo. Eu aprendi com ele. E olha lá. Style, senhoras e senhores. Style total. Olha aí. Aí perfurou ali. E vai abastecendo aqui, ó. Olha a diferença ali, ó. Purim. Protocolizado. A caminhonete fica pediatificada. O Dimas e seu português. E sua nova língua. A caminhonete fica beatificada, senhoras e senhores. É verdade. Sensacional lá. Colocou o funil dentro do vidrinho. E aqui, ó. Vamos lá. Nessa troca do óleo da direção, já foi feita a lavagem reservatório. Certo? E aqui, como já terminou o serviço, ó lá. O óleo que saiu é aquele mais escuro. E esse óleo mais rosado aqui é o novo que já fez a diálise completa do sistema. Certo, senhoras e senhores? E aí é que a gente vai agora abastecer. Se acertar o nível, sangrar de batente a batente ali. Vai esterçar o volante de batente a batente. Pra sangrar a caminhonete. Que eu já ensinei isso. Tem um tutorial neste canal. Ensinando a fazer essa troca de óleo. Netão, não mostrou tudo, Netão. Mostrei. Mostrei. Aqui, ó. Neste vídeo aqui. Tem um tutorial. Ensinando a troca do óleo da direção. Protocolo Águia, beleza? Inclusive, é um vídeo. Que eu devia ter colocado na aba comunidade. Teria que ser um vídeo cobrado, senhoras e senhores. É vídeo aula. Teria que ser cobrado o acesso aí. Beleza? E explicando a situação, eu entendi. Tem uma outra, graças a Deus. Tem muito inscrito ligando. Pra trazer caminhonete. Pra fazer serviço. Entendeu? E tem uma que é pré-compra. Pós-compra. Eu achei que fosse essa. Mas não, senhoras e senhores. Essa caminhonete aqui é do nosso inscrito desde nova. Comprou ela com 15 quilômetros. 15 quilômetros já comprou ela. Então, é desde nova. Então, ele é o primeiro e único dono dela. Teoricamente, esses fluidos, ele fala assim. Ele explicando ali. Ele acredita que foi trocado esses óleos de baixa lubrificante ao longo das revisões que foram feitas na Toyota. Mas ele não tem certeza. Beleza? Então, senhoras e senhores. Temos o automata. Fazendo o esterçamento de batente a batente. Pra sangrar lá. Mais detalhes nesse vídeo que eu acabei de apontar. Tranquilo? Então, aqui, senhoras e senhores, temos um vídeo de manutenção. Único dono, 1539. Desde 2009. E eu ainda falo no vídeo. Daí falei durante esse vídeo. Eu comentei assim. Um cliente, um inscrito, comprou uma S1015. O outro comprou a RADIO 2009. E eu achei que tinha comprado usado. Então, apaga aquele meu comentário. Que não é pós-compra. E sim uma revisão de uso contínuo. Tá bom? A informação tem que ser clara e renta. Aliás, dois inscritos ali. O de Goiás e o do Mato Grosso ali. Cada um assistindo o seu serviço. Cada um assistindo o seu serviço ali. Eles vão ali, tomam um chá. Tomam um café. Tomam água. Assistem o Netflix. Assistem ali o canal da oficina. Vai lá. Senta no sofazinho aqui. Senta no sofazinho lá. Entendeu? Então, pode acompanhar o serviço. Olha, pode acompanhar o serviço tranquilamente aqui. É até bom que acompanhem mesmo. Beleza? Para como o inscrito falou ali. Olha. No vídeo vocês são bons. Mas ao vivo vocês são melhores. Todo mundo... É quase que uma frase já meio que... Todo mundo fala. E... A gente é mais legal ao vivo ainda. A gente é mais legal ao vivo. Bom dia! Vamos começar o dia com a sopradinha de capricho do milionário. Vocês viram ali? Caiu uma bactéria ali. Ele tirou no sopro, meu Deus do céu. É muita categoria, senhoras e senhores. É muita categoria. Muito bem. Já expliquei. Nessa caminhonete é de único dono. Certo? Já fiz a explicação. Eu entendi. É uma outra caminhonete que fará pós-compra. Em breve. Muito bem. Está aqui a peça descarbonizada, seus senhores. Netão! Eu gosto tanto de ver o anjo depois. Você não mostrou? Pois é. Ontem foi uma correria santa. O milionário agarrou na oria daqui. Um agarrou de lá. Um agarrou de cá. Eu fui buscar a cliente. Faz a correria. Vou arrumar... Vem até arrumar um notebook para... Ontem. Estava comprando peça de notebook para arrumar. Para fazer o vídeo da sombra goiana, da viatura goiana. Nessa correria, o milionário não pode parar o serviço. Ele já descarbonizou. O milionário, mas como é que você falou ali para mim? Estava um dos mais grossos que você tirou? Uma das mais sujas. Eu acho que vou tirar alguma foto, alguma coisa ou não? Não, nem cheguei a tirar foto. Então, senhores, eu estava bem sujo. Estava com esse vazamento aqui no retentor do lateral. Esse retentor é condenado à peça. E o cliente ciente, ele falou, não. Descarboniza e pode montar que eu estou sentindo. Se der vazamento de ar aqui, eu estou sabendo. Beleza, ele está sabendo e mandou montar sim. Beleza? Bom, o protocolo águia foi aplicado com a maestria. Vocês viram o milionário assoprando a bactéria aqui para tirar do coletor. Certo? Ele tirando a molécula de sujeiro do coletor. Então, senhores, este é o protocolo águia, certo? Este é o protocolo águia de descarbonização que estamos aplicando nessa caminhonete aqui de único dono. Nota 10, né, cara? Gente, eu, 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 o ser humano normal, eu acho que tem uma Hilux, isso aqui, ó, 2009, 2023, 14 anos de uso ali, 15 anos de uso. Olha o estado desses caminhonetes com 15 anos de uso. Aquela linha, então, 650 mil quilômetros rodados. Como é que pode? Então, a gente olha assim, eu, 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 igual a minha, a provada está ali também, ó. Estamos acabando ela. Eu gosto de ficar com a carro muito tempo, entendeu? Eu gosto de ficar com a carro muitos anos, bastante tempo. Beleza, senhoras e senhores? Então, está aí, ó. Protocolo águia de balanceamento foi aplicado, vocês viram. Olha o pneu dela aí. E esse aqui, ó, 265, 70, 16. Se o aro for 17, aqui fica 65. Sabia disso? Por quê? Porque 265, aqui 265, é a medida da banda de rodagem. Esse aqui é 70% da banda de rodagem, é o perfil do pneu. E R16 é o aro 16, que é essa medida da roda, certo? Portanto, na provada, por exemplo, o aro é 17, mas aí é 265, 65, 17. Ou seja, o diâmetro externo do pneu permanece praticamente o mesmo. Então, não vai botar 265, 70, 17 na sua camionete, que pode ser que fique pegando. A não ser que você coloque um kit de altura. Na provada não tem kit de altura. Só quatro amortecedores novos e o ajustador vertical, que eu coloquei lá do lado do motorista. Beleza, senhores e senhores? Então, é isso aí. Tá faltando só as duas asas de urubu aqui. E só. As duas asas de urubu e o frente pumping agora. É tanto que eu coloquei frente pumping, né? Então, cara, já botei a calha. Eu acho style demais a calha. Eu gosto do visual da calha. Já coloquei. Vou botar o frente pumping e... E as duas asas de urubu, porque eu vou falar a verdade, né? Você fazer um serviço como esse aqui e deixar essas asas de urubu meia frouxa aqui, com marcas do tempo, Não fecha, né? Essa aqui não tá quebrada, mas tá assim, ó. Esgarçada. Eu não vou deixar um trem esgarçado aí, né? Vamos colocar o trem. Style. Protocolo Águia. Qualidade que se vê, senhoras e senhores. Olha aí o milionário. Carrado na orelha. O senhor viu o coletor antes? Tava... Cavalado, né? Então, senhoras e senhores, eu não filmei, mas a principal testemunha... É... Testemunhou. Observou. O dono do caminete. Então, senhoras e senhores, o protocolo é assim. Tá aqui o seu Serjão. Acompanhando o serviço dele aqui. Tá ali o Marcelino acompanhando o dele. Então, senhoras e senhores, aqui é nas claras. Se ele quiser uma cadeira, sentar aqui do lado, toma até um tereré, um chá de canela com jejibre. Tá bom o chazinho ontem, senhoras e senhores? A canela também tá bom. Tudo é protocolo, aqui, senhoras e senhores. Já mostrei, né? Ah, acho que não mostrei ainda. Mostrei da outra. Olha só. Olha que beleza, tia. Vê, gente? Prozélia. Então, você vê aqui. Nota 10, senhoras e senhores. Nota 10. O pessoal agarrado na orelha. Começou a primeira etapa da diálise, senhoras e senhores. Olha isso. Olha isso. Esse tá preto, hein? É. Mas vamos lá. Primeira troca de óleo, 223 mil km. O caminhonete tem vareta. Coloca o óleo pela vareta ali. Olha o sangue espanhol aí, senhoras e senhores. Olha o sangue espanhol. É a groselha. Esse óleo é bom, hein, senhoras e senhores. Aqui, sensacional. Primeira mandada ali, milionário? Primeira. Então, senhoras e senhores, vamos lá aqui e vamos ver quantas mandadas vai ser feita aqui na diálise. Olha a habilidade. Olha a alegrância. Olha, não. Olha esse olhar de concentração. Rapaz, nada desvia esse olhar. Eles vão fazer agora sem funil, estão falando aqui. Tanta categoria, tanta capacidade. Sensacional, senhoras e senhores. Sensacional. Nova Maringá é uma cidade a 320 km daqui. Conheceu a gente pelo canal. Viu a diálise do câmbio. O rapaz, é lá que nós vamos. E claro, ele estando no momento também. Olha lá. Vai botar no canal dele, olha lá, estando no momento também. Vai ver, senhoras e senhores. Repito. Um dono de caminete está aqui, o outro está ali. E tomaram chá. Olha. Nota 10, viu? Nota 10. Muito bem, senhoras e senhores. Vocês viram o primeiro óleo que saiu no câmbio. E olha o último agora aqui. Mas que tal? Você está derramando óleo da lata aqui, hein, Pene? Você pegou e ligou essa lata aqui, não ligou não? Isso aqui é dentro do câmbio, esse óleo aí? Eu não acredito nisso. O Zé Frisinho fala essas coisas. É, vocês fazem essas coisas. Eu sou o Zé Frisinho e eu vejo. Eu tenho poderes sobrenaturais. Então, senhoras e senhores, revisão. Único dono. Já expliquei no vídeo, né? Único dono, mas é a revisão protocolo águia. Só não limpou o tanque que já foi feito. Mas feito descarbonização. Troca de óleo do câmbio. Suspensão, algumas peças. Faz verdade. É uma Hilux com 223 mil. Com as buchinhas, umas coisinhas. É, até você é muito toyoteiro. Tá bom, compra o Maroc para você. Fique com o réu de mim, compra o Maroc para você. É porque o senhor vai ser o primeiro a desistir. Pede pra sair. 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 Você vai sair de coxa de porrada. A coisa tá feia. A coisa tá preta. Tá, quatro cilindros. 2012, 2013, por aí. Compra uma dessa aí. Só porque tem raiva de mim. Tá? Senhoras e senhores, estamos finalizando esta revisão do nosso inscrito. Nova Maringá, aqui no Mato Grosso. Nova Maringá é a cidade aqui no Mato Grosso. Beleza, senhores e senhores? E aí, o que eu tô imaginando? O vídeo da SW4 Preta, ele vai ficar perto de duas horas. E aí, pra não faltar nenhum detalhe, por exemplo, a RPC dela e alguma coisa, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou colocar algumas partes dele nesse vídeo aqui. Que serão, que serão dois vídeos sabadão na sequência. O primeiro da SW4 Preta e no outro sabadão já é dessa Hilux Prata aqui, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a finalização desse serviço aqui, não é mesmo? Está aqui no alinhamento. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer umas participações especiais da SW4 Preta, nesse vídeo aqui, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, pra não ficar incompleto lá, eu vou editar o vídeo e vou lembrar que no final teremos algumas participações dela nesse vídeo aqui, beleza, senhores? Gostaram? Boa ideia, né? Ficou com quase duas horas e o meu programa de edição é dito até duas horas, então não tem como passar disso, beleza? Então, nós teremos alguns flashes da SW4 Preta nesse vídeo aí. Senhores e senhores, protocolo Águia, pequenos detalhes que fazem uma grande diferença, né? Naquela revitalização aqui do engate traseiro, ó, aí o menino chinês pintou aqui, ó, pintou até aqui de preto, isolou, depois pintou aqui de prata, olha aí. Vocês estão vendo? Pequeno detalhe, colocou uma cupilha nova, apertou a porca, pequeno detalhe, né? Trocou essa, tinha uma bucha desgastada aqui, colocou uma nova, olha aí, rapaz, sem falar no grande serviço do motor, né? Eu não tô lembrado se eu coloquei o serviço do motor aí, faz o seguinte, eu vou colocar um shorts que eu gravei da tampa, pra registrar o momento do serviço do motor, que eu não tô lembrado se eu gravei o motor, pode baixar a bichinha aí. Vai lá, assiste o shorts da tampa aí, vai lá. Toyota SW4 3.0 Diesel 2008, realizando o serviço da troca da junta de válvulas. E pra isso colocamos uma tampa nova aqui no serviço, senhores e senhores. Tampa nova só que não, essa tampa é a mesma da caminhonete, mas aqui ela foi aplicada nas rigorosas exigências de manutenção automotiva do protocolo Águia. Forma de trabalho da oficina Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso, há 20 anos no mercado. A gente tira a tampa, higieniza, lava, pinta e coloca uma junta nova no lugar. Parece nova, né? Não, é da caminhonete. E aqui a caminhonete, SW4 2008, é assim que a gente faz a higienização do motor, descarbonização e outros serviços. Quer um serviço como esse da sua caminhonete? Faça um orçamento sem compromisso conosco. Manda uma mensagem do direct, Águia Automecânica de Sinop. E já que isso aqui é uma tomada do vídeo do sábado seguinte, sim, senhores e senhores, essa caminhonete está com 650 mil quilômetros rodados. É ou não é impressionante uma Hilux nesse estado que vocês viram, SW4, né? Hilux SW4 nesse estado que seus olhos estão mostrando para vocês, com 650 mil quilômetros. Não é que uma Hilux SW4 roda 650 mil, ela chega bem nessa quilometragem, diferente de outros veículos. Qualquer um que chega nessa quilometragem, chega, mas chega nesse estado saudável, muito bem, obrigado. Depois vocês me chamam de toroteiro, mas eu não sou toroteiro. É verdade. Eu estou falando da qualidade do veículo aqui e vocês estão assistindo. Vocês estão vendo. Eu estou falando do motor, olha aí. Você está assistindo com seus próprios olhos. Então, não tem como eu ser toroteiro, você me chamar de toroteiro. Então, só se eu falasse uma coisa que não é, que não procede. Olha aí. 650 mil quilômetros rodados. Seus senhores, vocês já viram isso em algum lugar? Um talento com revitalizador de plástico na tampa superior do motor? Olha lá. Este é o protocolo águia. O milionário tem as mãos de um mutante. Olha só. Tudo que ele põe a mão vai. Olha lá. Olha o olhar compenetrado ali. Ele cortou o cabelo, ele está sem boné. Quando o cabelo fica um pelo, ele põe um boné. Né, Pênis? Pênis não, pô. Milionário. Muito bem, senhoras e senhores. Olha lá. Motor protocolizado. Já voltou do teste. Ok, Pênis? Ok, menino? 100%? E agora, senhoras e senhores, 100%. Os pneus foram lavados. Para balancear. Olha aí. Show de bola? Então, essa aqui, essa está prontinha e trocou de lugar com a viatura goiana. Olha lá, olha lá. A viatura goiana está lá, certo? E o... E ela está aqui, trocaram de lugar. Aí o China está dando um talento aqui na frente. Porque ela já é preta, né? Mas gostou daqui, olha, da nossa perequetada. Que eu falei para vocês fazerem que fica style. Olha ali, olha, a frente preta. Pequeno samurai ali fazendo o show dele. Deixa eu ver se já pintou aqui. Ah, olha aqui. E por dentro do paralama traseiro também de preto. E eu acho que eu vou fazer o mesmo da trovoada, hein? Eu acho que eu vou pintar de preto a trovoada. Olha lá que ficou style. Olha aí. Vai ficar agressivo, não vai? Ou o Zé Frisinho vai falar assim... Ah, isso aí é carro baixando. Eu sou o Zé Frisinho. E eu entendo dessas coisas. E claro, tem o frente pumper, senhoras e senhores. Fica no massa demais o frente pumper, olha aí. Show de bola, né? Senhoras e senhores, vejam... Aquele talento ali, olha. Vamos dar aquela pulita no farol aqui do nosso... Do nosso conterrâneo aqui, olha. Como eu falei pra vocês, o protocolo Águia é a forma superior de manutenção automotiva. Nota 10, né? Aqui tá a caceira, já lixou. Ali me largado na orelha. E eu comecei a fazer aqui, senhoras e senhores, pela palmolência dos prestadores de serviço de pulo e farol. Toda vez que chamava, era uma moleza, uma má vontade. Não vinha na hora, faltava. Eu falei, vamos ver o seguinte... Vamos desenvolver a técnica de nós mesmos. Aí o milionário virou o mago do farol. Né, milionário? Nossa. E aqui, senhoras e senhores, na finalização da viatura goiana, olha que coisa linda, cara. Olha que coisa linda essa caminhonete. O detalhe ali do paralama atrás dele que eu já mostrei. Vamos pular o farol dela também, né? Ô, vamos pular o farol dela também. Vamos pular o farol também, né, senhoras e senhores? Para encerrar em grande estilo. Portanto, essa aqui é uma quase segunda parte dela, é a finalização do serviço. Não coube no vídeo do sábado passado, né? Ele ficou com uma hora em 57 minutos. Então a gente finalizou. Netão, meu vídeo não ficou tão grande assim, Netão. Que era um vídeo de três horas, Netão. Deixa de testar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Aí, senhoras e senhores, se preparam para o RTC da SW4. Olha lá, vou mandar abaixar o tanque aqui e o pessoal aqui do nosso posto Texas, agarrado na orelha, preparando para fazer o RTC, senhoras e senhores. Vamos andar agora 50 quilômetros de ida, 50 de volta, para a gente entregar em perfeitas condições, beleza? Vai só de vir da oficina até o posto aqui. Rapaz, é impressionante a SW4, impressionante. E eu não preciso falar de nova quilometragem, né? Você lembra, né? Mais de meio milhão de quilômetros. Essa caminhonete parece que tem mais de meio milhão de quilômetros. 656 mil km. Mas vamos lá. Vamos agora começar o RTC. E aí nós já entreguemos lá. Senhoras e senhores, vamos falar a verdade. O que é uma Hilux, né? O que é uma Toyota? O cara parou ali, ó. Aquela Maroc branca ali, ó. Aquela Maroc branca parou ali, olhou a caminhonete. Falou, você não faz rolo? Eu falei, faça. Eu tô com aquela Maroc branca ali, eu falei... Será que é uma Maroc branca? Ligando que é? 2015. Aquele que é a SW4, 2008. Falou, vamos fazer no pau. Eu falei, vamos nada. Vão a 80 mil que eu faço. Falou, não, mas sim. Tô até rindo aqui, meus senhores. Hilux, você para a Hilux 10 aqui. O pessoal já quer saber se vende. Hilux, eu digo, família Hilux, né? SW4. Que nessa época ainda era Toyota Hilux e SW4. Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui no RTC da Sombra, na Viatura Goiana. Certo? Como eu falei pra vocês, andamos 35 quilômetros, mais uns 15 que a gente fez o RTC lá na oficina, lá na cidade. Vocês viram o menino chinês dando um talento nessa grade aí pra voltar ela pro lugar. Fazendo a revitalização na grade. Fazendo polimento de farol. Vocês viram aí? E aí agora, senhoras e senhores, eu acho que eu vou já deixar a marca registrada da BD atificação das camionetes. Eu vou pintar o painel frontal de preto. Eu tô falando, você pode até não deixar, só se você falar que não pode. Mas quem for vir fazer a revisão aqui, vai ganhar como símbolo da BD atificação a pintura do painel frontal. Olha como é que ficou, senhoras e senhores, agressividade, show de bola, né? Caminete tá aqui, vocês acompanham todo o serviço dela no sábado, no vídeo do sábado passado. Agora estamos fazendo o RTC. E eu comentei durante o vídeo, né? Pintamos ali, ó. Por baixo do paralama traseiro também de preto, ó. Estou pensando em fazer o mesmo. E aqui, daquela vez que eu gravei dos beats, eu vim sozinho, né? Agora eu trouxe o Marcelino e o meu guarda-costas ali, ó. Tá os dois aqui. E se os homens chegarem brabos aí, vocês entram na frente, hein? Deixa com nós essa luz. Por que que, senhoras e senhores? Viu que eu estava aqui com essas madeiras? Eu sei que vai vir um monte de Zé Frizinho. Olha quantas árvores derrubadas. Gente, isso aqui é com manejo florestal. Com manejo florestal, você está renovando a floresta tropical e fomentando a economia. Tá vendo essas plaquetinhas aqui, ó? É tudo controle do Ibama. Todas essas histórias têm controle do Ibama, gente. Isso aqui está feito o manejo florestal. Quando você maneja a floresta, faz esse manejo, você volta lá daqui cinco anos, dá pra tirar de novo. É o extrativismo, gente. É a economia. Tem que rodar. Beleza? E, claro, agora vamos escutar essa melodia após esse trecho que a gente andou. O vídeo está passado dela. Vocês acompanharam todo o serviço. Olha a melodia agora. Eu vim dirigindo a caminhonete e o Marcelino vai voltar agora com ela. Olha aí. Show de bola, senhoras e senhores? Nota 10, né? É isso aí. Vamos lá, então. Aí, senhoras e senhores, como já é padrão aqui, né? Essas caminhonetes. Mas eu vim dirigindo e o Marcelino está voltando, agarrado na orelha dela. Entendeu? Já está agarrado na orelha aqui, ó. Nosso novo controle final de qualidade aqui, ó. Controle de qualidade para fazer a conferência final. Estamos voltando na linda e bela cidade de Santa Cárdena. Segurança está aqui atrás, ó. Guarda-cota. Fala aí, guarda-cota. Lindo. Jóia. Jóia. E vamos embora. Agarrado na orelha, senhoras e senhores. Impressionante. Gente. Netão. Já sei, já sei. Vamos falar que eu sou troteiro. Vocês estão escutando algum barulho interno nessa caminhonete com 650 mil quilômetros? Vocês estão escutando algum tiquitiquitiquitiquitim de prática? Vou ficar quieto um tempinho. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Estão percebendo? Tem trepidação no asfalto e nenhum barulho interno. Eu mostro para vocês a realidade. Vocês ficam me chamando de troyoteiro aí porque vocês são bobos, né? Vocês são bobos. Quem me chama de troyoteiro é bobo, Marcelino. Eu fico falando... Eu mostro para o pessoal aqui o carro e ficam me chamando de troyoteiro. É um bobo quem fala isso. Né, Dimas? É verdade. Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí as revisões dos inscritos. A do Vanderlei chegou do lavador aqui e a do Vaselina. Acabamos chegando do RTC, ó. Vamos fazer aquela conferência final. Aquela garrada na orelha. A garbosa está aqui. As viaturas oficiais dos funcionários estão todos aqui. Trovoada está ali. Netão, eu quero me dar trovoada. Netão, eu quero terminar. Ah, Netão, calma, calma. Trovoada vai ficar ainda mais dois sábados ainda sem trovoada ainda. Que como eu falei para vocês, na sequência, SW4, os pretos do Marcelino. Que é esse aqui já é o segundo vídeo, que o vídeo é lá do Sérgio, beleza? Netão, você repete demais. Eu repito, vocês ficam perguntando. Imagina se eu não repetisse, hein? Imagina se eu não repetisse. Imagina. Mas vamos lá, senhoras e senhores. Agora nós vamos terminar os vídeos daqui a pouco. E aí, encerramos o vídeo de sábado. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E vou resumir com duas palavras Parabéns Se inscreva no canal 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 E já que nós estamos E aí 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 eu vou mostrando a você E aí 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 E aí